Eu disse coisas de arrepender Foram palavras para me defender No fundo, no fundo, eu não queria ser insensível Eu fiz de querer em castelos no ar Disse que amava e eu sabia que não ia dar No fundo, no fundo, eu não queria ser insensível Moving on now girl Leva tudo que é teu Moving on now girl Chega de confusão Moving on now girl Leva tudo que é teu Moving on now girl O teu destino Tu e eu Na reta final Nossa história Jamais será igual O meu mundo é o meu mundo Nunca seremos um Impossível Moving on now girl Leva tudo que é teu Moving on now girl Moving on now girl Chega de confusão Moving on now girl Moving on now girl Leva tudo que é teu Moving on now girl O teu destino Mudou Nosso tempo acabou O nosso tempo acabou Chega de confusão O destino mudou O destino mudou